Olá! Em pronunciamento na sessão plenária, o deputado Ricardo Arruda lamentou o ataque a tiros em uma escola estadual na zona leste de São Paulo, onde uma aluna morreu e outros três ficaram feridos. Na ocasião, o deputado defendeu projetos de lei que trata da prestação de serviços de psicologia e de serviço social na rede pública de educação básica. Já o deputado Júnior Cascaria protocolou junto à mesa diretora da Assembleia indicação solicitando uma viatura para patrulhamento policial em Garapé Grande para reforçar as atividades policiais, oferecendo à população mais segurança. O pedido foi encaminhado tanto para o governo do Estado quanto para a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. Estas e outras notícias em nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Fico por aqui. Tchau!